Bem, estamos aí de volta. Eu ia procurar álcool em gel para comprar, porque precisava ter aqui em casa, o pessoal queria na produção de álcool em gel para limpar as mãos, etc. Só que acontece o seguinte, eu procurei em farmácia, procurei em supermercado, não se encontra mais. E o álcool também, o álcool também já comum, não está tendo mais, não está encontrando. Aí eu vi alguns vídeos sobre fazer o álcool em gel, fazer ele 70%, e não pode ser de 40 e pouco por cento, o 92 também é muito forte, etc. Aí de acordo com os especialistas, eu peguei aí uma fórmula e vou fazer o álcool em gel. Vou mostrar para vocês, eu vou fazer. Então aí eu coloco, eu tenho aí um copo de álcool, consegui aqui um copo de álcool 90 e 92, e tenho aqui um gel para cabelo. Então eu vou tentar fazer esse álcool em gel, vamos ver como que ele vai ficar. Eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou usar 150 ml de álcool, álcool 92, e vou usar também um terço, um terço de água para enfraquecer ele mais, para ele ficar no 70, e vou usar 5 colheres de sopa do gel para cabelo. Então eu vou fazer aqui nesse liquidificador, vou bater ele aqui, não pode bater muito forte, Então eu vou primeiro colocar a água, colocar a água, depois eu estarei colocando aí 5 colheres de sopa do gel, vou colocando gradativamente e batendo. Eu vou colocar agora 2 colheres de colher de sopa, e vou começar a fazer o procedimento aqui. Agora eu vou tampar o liquidificador, vou fazer o seguinte, eu vou botar só ali no intermitente dele, devagar para ele não desandar, como diz o caboclo aí. Então vamos lá. Agora que eu fiz esse procedimento, eu vou colocar o álcool, aí coloco o álcool, e vou dar continuidade. Lavando a colher do álcool para tirar o gel que ainda está nela, né, para aproveitar bem. Então é isso aí, vamos preparando e vamos fazer esse álcool em gel aí, para o pessoal poder usar. Agora nós vamos acionar o liquidificador. Agora nós vamos colocar o restante do gel, que eu tinha colocado duas colheres, agora vamos colocar as outras três. Depois de colocado, a gente vai movimentar o liquidificador mais um pouco, para poder chegar no ponto. Preparando ali para a gente poder pôr o liquidificador em funcionamento. Eu completei as cinco colheres do gel. Então agora nós vamos ligar o liquidificador e rodar ele um pouco mais para poder ele dissolver bem o gel que está aí dentro. Vamos apertando ali no intermitente e vamos batendo até que ele chegue ao ponto. Chegando ao ponto, nós vamos agora despejar no recipiente apropriado, né, que tem ali o bipa onde você pode retirar para pôr na mão. E vamos usar como álcool gel para poder limpar as mãos. E torcer para que funcione, né, para que realmente fique bom mesmo. Então nós vamos verificar isso aí. Aí está, fechando aqui. E nós vamos, né, dar mais uma balançadinha nele aqui. E vamos fazer o teste na mão. Tá aí, passando nas mãos, funcionou muito bem. Agora vamos ver se realmente vai proteger, né. Então tá aí, é isso aí que eu queria passar para vocês aí. A gente vai vivendo e aprendendo. E vai passando para frente. Aquele que ainda não viu, continue vendo aí, que já deve ter visto muitos, 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 muitos vídeos sobre esse álcool gel, né. Então vamos fazendo mais. Tá bom então. Até mais para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.